Você quer aprender a fazer um robô com inteligência artificial seguindo a didática do meu livro de robótica com inteligência artificial? Você quer aprender a fazer esse projeto utilizando a plataforma Arduino e também a plataforma Raspberry Pi, que é essa aqui? Você quer aprender a fazer projetos de robótica com inteligência artificial para você aprender Python, computação em nuvem, sistemas Linux, reconhecimento de imagens, tudo com esse projeto aqui, bem legal, bem top. Se você ficou interessado, eu vou fazer um evento chamado A Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. Este evento é 100% online e 100% gratuito. Se você ficou interessado e quer participar desse evento, clique em Saiba Mais, coloca o teu melhor e-mail e depois entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá você vai aprender o passo a passo para fazer esse projeto.